Sobre um fundo branco no canto superior esquerdo está o logo do canal acessível, formado por um círculo azul com um vazamento redondo na lateral esquerda e duas linhas curvas verticais e brancas no centro. Abaixo se lê Dama e Rei, coisas de quem tem rinite. À direita vê-se a foto de Felipe Rodrigues com uma das sobrancelhas arqueadas e de Natália Blande sorrindo com a boca aberta. Felipe tem cabelos curtos e penteados para cima, olhos pequenos, bigode e barba. Natália tem cabelos lisos, pretos e longos, presos em um rabo de cavalo alto, sobrancelhas finas, olhos grandes e nariz afilado. Links do Instagram, arroba rodrigues ponto FI, arroba Dama e Rei, arroba Nati Blande. Em um cômodo, Felipe com um pedaço de papel higiênico assou o nariz. Natália pega o rolo que ele segura e desenrola um pedaço de papel, olha para cima virando o rosto na direção de Felipe. Ele fecha os olhos, os abre e observa Natália limpar o nariz com um papel. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Massa, amelhos! Baixo amelhos, por quê? Sabe aquela coriza? Aquele negócio ruim, aquele bagulho? Fica dentro desses buracos aqui. Natália aponta para o nariz. Chama o nariz. Essa bendita, maldita, ou bendita, olha só, inusitada rinite. Está aqui com a gente também, né? E aí a gente acha que é gripe, né? Eu sou dessa, que ele fala assim, ai eu tô com a gripe, a minha mãe, isso é rinite. Alérgica. Alérgica. Felipe estrega o papel no nariz. Aperta o nariz. E se você não tem e não curte esse vídeo e não se inscrever no canal, você vai ter daqui pra frente. Ai, tá jogando uma fraga, a medonha. Na cama, Felipe passa as mãos dos braços e franze a testa. Levanta-se, anda, esfrega as mãos e abre um guarda-roupa. Mexe em algumas roupas. Pega uma blusa cinza e fecha a porta do móvel. Veste-o para as mangas da blusa, para e cheira a roupa. Natália pressiona um papel contra o nariz. O afasta. Ela está com um nariz vermelho de palhaço. Felipe estrega o papel no nariz. Aperta o nariz. Sentado na cama, ele olha em várias direções e... Passa a mão no nariz. Ele sorri e mexe no celular. Diante de um espelho, Natália borrifa um perfume no pescoço. Sentada. Esses momentos estão tão marcantes pra mim, que a gente tem viajado pra caramba. E tem sido tão gostoso. Eu acho que a gente está marcando várias coisas legais na nossa história. E eu estou muito feliz. Eu acho que eu estou super apaixonada. Eu te amo muito, sabe? Ela olha para frente. Você está chorando? Ah, não, não, não. Não estou chorando, não. Isso aqui é rinite mesmo. Eu estou com uma... Estou com uma alergia. Acho que esse é o perfume aí. O olho lacrimeiro sozinho. É forte esse perfume, né? No sofá, Felipe pinga algo no nariz. Olha para o frasquinho e inspira. Sorri. E beija o frasco. Diante do espelho, Natália passa um pincel de blush no rosto. O rímel dela borra. Na sala, ela digita no celular atrás, Felipe aproxima-se. Ele entrega uma rosa. E os dois se beijam na boca. Ela cheira a rosa. Olha para cima. Espirra na cara dele. Desculpa. No sofá, Felipe desenrola um pedaço de papel higiênico e... Enfia um pedaço no nariz. Enfia outro pedaço no nariz. Pinga o líquido do frasquinho. Pega outro pedaço de papel. Pega o miolo do rolo de papel e o observa. Abre a boca, olha para o lado, dobra o miolo e o enfia no nariz. Natália abre a porta de casa. Oi! Ela e Felipe se beijam no rosto. Fica à vontade. Só cuidado com o Alfredo, que daqui a pouco vai estar passando por aqui. O que é o Alfredo? É seu irmão? Não, é meu gato. Hein? É meu gato, Alfredo. Gato? Felipe sai depressa. Natália olha para os lados e ergue as mãos espalmadas. Sentada na cama, ela mexe no notebook. Natália vê-se a página do Google e a legenda. Como se livrar da rinite, Natália digita em nome de Jesus. Felipe esfrega o papel no nariz. Aperta o nariz. Natália passa pano em um aparelho e na tela de uma TV. Um papel está enfiado no nariz dela que abana com a mão esquerda e anda. Felipe segura uma rosa e olha para baixo. Natália aproxima-se olhando para baixo. Tentada. Morreu de quê? Morreu de rinite. Estava marrendo a casa, sabe aquele pó, aquele pó. Ficou espirrando, espirrando tanto que acabou morrendo. É fatal mesmo. É fatal. É perigoso. É, mas não é fácil não, não é mesmo? Não é fácil. Não tenha nojo de quem fica suando o nariz assim na sala de aula, gente. A pessoa está sofrendo, tá? Felipe aproxima o papel do rosto de Natália. Ela sai. Se você tem rinite, dá um like no vídeo. Se você não tem, dá like também e se inscreve no canal. Preto e branco. Imagem colorida. Segue a gente no Instagram se você ainda não segue. Estamos lá chegando em, sei lá, quantos mil seguidores. Compartilha esse vídeo com todo mundo porque a gente está chegando na meta de 100 mil inscritos. A gente precisa da sua ajuda para a gente chegar lá e ganhar a plaquinha. Eles dançam. Conteúdo de acessibilidade etc filmes.